O Ministério da Saúde adverte. Realizar Day Trade, Swing Trade e Holder pode causar problemas cardíacos e de temperamento. Mas te dá muito dinheiro se você não for fraldinho. Pra dar um tirinho lá no 31, pegar esse topo aí. Tem um alvo gigantesco lá pra cima no 3255, mas vamos ver se pega esse primeiro, tá no 21. Tá um meme na frente? Desculpe! Pronto, pronto, já tirei. SLP, por que você quer que eu estude SLP? Fala pra mim. Eu preciso que você me convença de estudar SLP. Me convence. Com certeza. 23, 23, ele é agora. Bitcoin 800, o Ethereum no 23. Vamos ver se eu vou levar até o 31. Pessoal, na esquerda aqui eu tô acompanhando o Bitcoin. E no gráfico que eu estou no Ethereum, no gráfico de 2, me nos levaram o 24. Vamos ver se pega a nossa saída lá no 31, hein? Se bater cabeça eu vou zerar. Boa, Paulo Sérgio. Estamos juntos, né? Estamos de olho aí. Quem está chegando, seja bem-vindo. Foi só um tirinho de leve ali, galera. Acima do 840 vai mais. Não tem resistência, galera. Não tem. Trade maravilhoso, trade bonito, trade pomposo, trade bem-feita. Já começamos e começamos bem. Kiko, tesouro, carinho, rei, coração. É, eu não. Pegou no 32. Olha o alvo ali. Lindo demais. Que maravilha. Amo o que eu faço. É o ET antes da abertura do mercado. Operação feita nesta tarde de day trade. Pegou a saída antes das 21 horas. O Anderson perguntou ali. O Anderson Balbo, você está comprado desde quando? Desde aqui, Anderson. Observe essa movimentação do preço. Aí ele desceu. Eu coloquei este canal aqui, não coloquei? Perceba que eu não tirei o canal. Não, não tirei do estudo. Observe o que vai acontecer. O preço desce. E ele volta aonde o preço? Na base do canal. Ok. Dá para comprar aqui? Dá para comprar sim ou não? Não, Deus! Quem respondeu sim? Você parece burro! Parou de fazer mínima? Não tem motivo para comprar, gente. Não tem motivo. Percebeu? Como não era o momento para você entrar na operação? Toma. Toma, Raider. E agora? Comprar 4. Quem respondeu sim? F*** de vez! Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tá bom, mas não se rite. Olhando o lance. Agora sim. Tá aí. O operacional feito. O colega perguntou ali se eu já estava comprado. Sim. Estava comprado quando o preço rompeu. Esta máxima aqui. Dando bons frutos aí. A operação chegou no alvo. Aqui eu encerro ela porque nós chegamos no nível de resistência. Eu quero ver como é que o preço vai trabalhar. Esses níveis de resistência aqui. Parabéns pelo operacional respondendo a pergunta do colega. É um inside bar. O que significa um inside bar? Que ela não fez nova máxima e nem nova mínima em relação à vela anterior. Eu entendi a referência. Os níveis de suporte e resistência não podem ser limitados a ela. Então nós vamos botar os nossos níveis de suporte e resistência aonde? Já estava todo mundo... Olha, estava todo mundo louco lá. Agora há pouco. Vou entrar, vou fazer isso. Vou deitar, vou rolar. Vou ficar gigante. O que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra! É, sabe assistir, galera. Eu desejo a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Acorda! Ae, está na hora de acordar!